Recordar a elegância da manifestação. Hoje essa frase, ela chegou na minha vida como um alento, um farol, como um grande despertar. E a partir de agora eu quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo, uma experiência que aconteceu nesse final de semana, que já vem ressoando comigo há muitos e muitos anos, que é uma imersão que eu participei sobre os aprendizados da lei natural do tempo. Você sabe que a gente está iniciando 2024 num calendário gregoriano, porém existe algo oculto que nós não conhecemos, que nós desconhecemos, mas nós podemos despertar algo que está lá dentro da nossa essência, dentro do nosso coração. E 2024 ele já vem com esse tom, de começarmos a fazermos as coisas de uma forma diferente. Vocês perceberam que durante algum tempo eu fiquei fora aí das redes sociais, justamente para que eu pudesse me conectar com o meu espírito, receber a iluminação para desenhar esse novo ano e trazer algo para vocês que realmente faz sentido, faz valer a pena a vida. E essa imersão que eu participei esse final de semana, e eu quero agradecer muito ao André Scheller, que foi o meu professor. Ele estudou a lei natural do tempo com quem realmente codificou esses códigos através do doutor José Arguelles. Então eu me sinto muito honrada, imensamente grata de ter participado dessa imersão. E a partir de agora, gente, eu vou trazer algo diferente. A partir de amanhã a gente começa o nosso reiki às oito horas da manhã. A gente vai ter uma programação diferente aqui no canal SOS por Gaia. Vocês estão acompanhando meditações diárias de manhã pela manhã, justamente para começar a sintonizar com uma energia diferente. Porém, quando a gente fala sobre lei natural do tempo, a gente se pergunta, tá, Michelle, mas o que que é isso? Alguns de vocês já ouviram falar sobre o Tzolkin. Alguns ainda nem ouviram falar, não sabem nem o que que é isso. E Tzolkin está ligada à contagem dos dias, através do calendário Maia. Gente, quando eu adentrei nesse conhecimento, eu sentia sempre ressonância. No entanto, que eu estou nos grupos da leitura da onda, mas até então eu não sabia ler a onda. E agora eu aprendi a ler a onda para vocês. Mas é uma sintonia que vai além de uma leitura da onda. É uma sintonia que toca no coração. E hoje eu estou fazendo a minha primeira interpretação da leitura da onda encantada, que acontece no nono dia da tormenta. E quantas vezes essa tormenta chegou aqui nas nossas vidas, e a gente estava pegado na ilusão aqui da tridimensionalidade, e não conseguimos realmente conectar com o que esta mensagem está querendo nos dizer. Além dessa onda encantada trazer transformação, ela nos ensina a catalisar essa energia através de uma conexão maior, para realmente fazer essas transformações nas nossas vidas. Por quê? Não adianta a gente virar o ano nesse calendário gregoriano, e continuar com as mesmas ações. Os anos vão passar, e a vida vai continuar a mesma. Por isso que a proposta do canal SOS por Gaia sempre é expansão da consciência, autoconhecimento, o autodescobrimento que está aqui dentro. Ninguém consegue dar as respostas que o seu coração procura. Então hoje, a gente como facilitadores, consegue ajudar você a encontrar essas respostas que tanto você procura. E cada vez mais a gente pede que vocês acompanhem o nosso conteúdo aqui do canal, desde as publicações mais antigas até as publicações atuais, porque todas elas têm uma mensagem especial que se conectam a você. Algo que você precisa ouvir, que você precisa interiorizar, que você precisa receber para manifestar. Aqui está a harmônica que eu acabei de trazer para vocês, que diz recordar a elegância da manifestação. Então, nesse tom, vamos recordar o que é realmente que nós precisamos trazer elegantemente para o nosso contexto e manifestar. Porém, esse trabalho é de dentro para fora. E é com muita honra que eu compartilho a leitura da Onda Encantada, feito por mim, na sintonização desta manhã, que diz o seguinte. Hoje, nós estamos no nono dia da tormenta, com o tom solar da intenção, quarta dimensão do tempo espiritual. Podemos colocar a nossa intenção para atingir o nosso propósito, sim. E hoje, o Kim 87, que é a mão solar azul, ela é guiada pelo selo da noite solar azul, apoiada pelo selo humano solar amarelo, é desafiada pelo selo da terra solar vermelho, e o presente oculto do dia está com o mago solar branco. O tom é solar, como vocês já perceberam. Os selos, eles vão de acordo com as cores, as famílias. Mas esse é um processo de um grande aprendizado que, ao longo do tempo, vocês vão perceber que eu vou compartilhando com vocês aqui. E como eu falei, na sintonização, em meditação, nessa manhã, a minha interpretação do dia, ela foi, assim, olha, recebida como um presente. E eu me emocionei muito quando eu comecei a sintonizar a meditação. Então, por isso, nesse momento, eu vou pedir para que você feche os olhos e respire profundamente três vezes, para que você receba e sinta através do seu coração. O mantra do dia hoje é ouço com o fim de conhecer, realizando a cura, com o tom solar da intenção, eu sou guiada pelo poder da abundância. Hoje, recebo o dia com harmônica no tom de recordar a elegância da manifestação e quando eu entro nessa sintonia, é como se a vida entrasse numa sintonia de uma música muito especial que toca o nosso coração. Então, nesse momento, olhe para dentro do seu coração. Isso. Respira. Inspira. Enche o corpo como se fosse um enorme balão. Mantém e solta. E de olhos fechados, coloque a sua intenção no seu coração. Para você encontrar as respostas que você procura para realizar o seu sonho. você tem os seus próprios dons e talentos. Então, se permita respirar, meditar e foque no seu santuário do seu erro. Escute a sua voz da intuição, mesmo que a sua mente nesse momento resista e diga ao contrário do que você está sentindo. dê uma chance. Escute o seu coração. Se permita receber o conhecimento interior. Olhe para a abundância que o universo é e conecte-se com essa abundância que está disponível para você e para todas as pessoas que entram nesta frequência que se conectam à energia divina. O selo humano solar apoia e diz influenciar sabedoria e livre-arbítrio. E você tem apoio espiritual. Então, para despertar a sua forma humana guiando o seu livre-arbítrio com amor decida ser abastecido com a sabedoria interior. o desafio está em evoluir. Entrar em sincronicidade. Portanto, quando você se abrir e se permitir a navegar por esse universo pelo espaço-tempo, você vai desenvolver a sua sincronicidade inteligente com o seu caminho mais elevado. Então, navegue na realidade do espaço-tempo para você abrir portais de evolução oferecendo o seu amor mais profundo à Mãe Terra e receba o mesmo dela. O selo mago solar branco é o oculto dessa sintonia e fala sobre encantar, sobre receptividade e intemporalidade. Portanto, ative a sabedoria que está dentro de você e encante o mundo com a sua transparência permitindo que a magia seja criada dentro de você e diga eu abro meu coração para receber a harmonização divina. Em La Cache, eu sou o outro para você. Me apresento hoje como Kim Vento Planetário Branco e o meu mantra é aperfeiçoa com o fim de comunicar produzindo alento selo à entrada do espírito. Com o tom planetário da manifestação eu sou guiada pelo poder do coração. Aperfeiçoa minha comunicação para estabilizar o meu coração. Ah, como? Seja muito, muito bem-vindo a este novo começo, a essa nova transformação. E se você quiser continuar em uma jornada comigo, eu vou deixar aqui embaixo o link de um formulário para você preencher recebendo a oportunidade de estarmos juntos dentro de um ambiente com pessoas afins. Se você quiser participar desse grupo, dê estudos, dê sintonização diária. Vem comigo. Gratidão. Namastê. Até breve. Paz e luz. Paz e luz. Paz e luz.